Ele pede passagem, enfermeiros de Campinas estão em greve. Alô, Mário Grego e Marcos Gatio. Pode falar, não tem problema não, aqui ao vivo, meu irmão. Aqui a gente mostra a realidade nua e crua. Bom dia pra você. Seja bem-vindo, Mário. Pois é, Renê, porque as informações estão chegando a todo momento. A gente vai usando o celular também pra apurar essas informações. Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Alerta Total. Já na imagem do Marcos Gatio, os trabalhadores aqui da UPA do Campo Grande, todos mobilizados, os trabalhadores da enfermagem, que estão fazendo essa paralisação hoje, nessa terça-feira, aqui em Campinas. Além da UPA do Campo Grande, outras unidades de saúde também estão com os trabalhadores paralisados. Vamos chegar mais perto aqui também, Gatio, pra gente mostrar aqui o pessoal. Então, são os trabalhadores da UPA do Campo Grande, do Hospital Mário Gatio, o Hospital Mário Gatinho, também a UPA do Padre Anchieta e do Hospital Ouro Verde. A gente tem até imagens também do pessoal mobilizado ali no Hospital Ouro Verde. A reivindicação desses trabalhadores, desses profissionais, é pelo Piso Nacional da Enfermagem. Esse piso, ele já foi sancionado pelo presidente Lula nesse ano, só que a Prefeitura de Campinas, segundo os trabalhadores, ainda não pagou esse piso que foi sancionado. Então, os trabalhadores estão mobilizados aqui, todo mundo com as bandeiras, narizes de palhaço aqui também, exatamente pra simbolizar esse descontentamento com tudo que tá acontecendo com a falta desse pagamento. Inclusive, deixa eu chegar aqui. Daiane, fala pra gente, essa reivindicação de vocês é por quê? Vem cá, Aline, me ajudar. Fala pra gente, é por conta do piso, não é? Exatamente, né? Era pra gente já estar recebendo aí o nosso piso, né? Só que... Passa lá, que eu não tenho... É uma luta de vocês já há algum tempo também, né? Então, vamos chegar aqui também, ó, essa luta é de vocês hoje por conta do piso, não é? Exato, nós estamos numa luta que já faz um tempo, a enfermagem vem lutando há 30 anos por conta da aprovação do piso e quando foi aprovado, infelizmente, nós não tivemos esse repasse feito. As empresas alegam que não recebeu da Prefeitura, porém, nós temos informação pelo Ministério do Trabalho que esse dinheiro já chegou na Prefeitura e até o momento não chegou nas nossas contas e nós temos deveres a cumprir. Então, do mesmo jeito que nós viemos, trabalhamos, nós queremos receber pelo trabalho feito. E é sobre isso. Fala pra gente, hoje vocês vão continuar paralisados, como que vocês estão esperando essa resposta da Prefeitura? O que que já passaram pra vocês? Até o momento o que foi repassado é que de manhã a informação foi que da liderança da Prefeitura pediram pra gente aguardar até sexta-feira e não aderir à greve. Porém, o dinheiro não caindo, a gente vai continuar de greve. Então, até o momento, o que nós tivemos é isso. Que eles vão pagar, tem uma previsão de pagar, só que não sabem o que vai ser pago nem o valor que vai ser pago. O que nós estamos reivindicando é o piso mensal e mais os atrasados que já foi feito repasse para a Prefeitura. Então, até o momento é greve. Obrigado, viu, pela participação. Então, os trabalhadores vão seguir mobilizados ao longo, pelo menos, de todo o dia enquanto eles aguardam exatamente essa resposta, esse posicionamento da Prefeitura de Campinas. Aqui na unidade do Campo Grande, cerca de 30% dos enfermeiros estão atendendo a população. Então, a população ainda recebe o atendimento, porém, a maior parte está por aqui fazendo exatamente essa reivindicação, essa pauta de reivindicação, principalmente pelo pagamento do piso nacional da enfermagem. Eu repito, o piso que foi sancionado esse ano pelo governo federal já deveria ter sido pago, segundo informações aí do Sim Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores, o que não foi feito até agora por conta disso, essa mobilização dos trabalhadores. Inclusive, deixa eu chegar aqui, conversando com você também. Vocês já tiveram algum posicionamento da Prefeitura? Como que está a situação? Você também está pelo sindicato ou não? Sim, eu sou a Alexandra, diretora do Sindicato do Sim Saúde. Ontem, houve uma reunião com o prefeito, conforme a Aline já havia passado, a proposta que foi feita desse repasse sexta-feira, que foi a proposta que nós tivemos, trouxemos para os trabalhadores, e esperamos, né, eles tomarem a decisão, no qual eles optaram pela greve, né, e nós, como sindicato, estamos aqui para poder apoiarmos. O que foi essa proposta, Alexandra, que foi apresentada pela prefeitura? Essa proposta, ela veio pelo prefeito Dário, né, pedindo para que nós informássemos os trabalhadores, né, porque já havia esse comunicado de greve, né, ao decorrer da semana, e ele disse que na sexta-feira seria feito o pagamento, porém, não nos posicionou se seria pago retroativo ou não, e, estendendo essa proposta aos funcionários, eles optaram por manter essa greve. E, sendo feito o pagamento, eles voltam ao trabalho imediatamente. Mas ainda não há uma previsão? Estamos aguardando, ainda não. É uma luta de muito tempo de você também, né? Sim, de 30 anos, de 30 anos. Houve várias, né, modificações, né, desde a primeira proposta, né, do projeto de lei, e agora que foi já, como é que fala, sancionado, os profissionais vão ter que aguardar esse repasse ainda, que seria, né, pra ter sido pago no dia 5. Obrigado, viu, Alexandra, também pela participação. Pode ir mostrando, então, Marcos Gatti, todo o pessoal aqui, todos os trabalhadores que seguem por aqui, empunhando, portanto, essas bandeiras também, cartazes ali falando de greve, não é que é uma paralisação, que tá acontecendo aqui na UPA do Campo Grande, e a gente vai seguir acompanhando também. Como eu disse, a gente tem imagens aí também da manifestação que acontece no Hospital Ouro Verde. Inclusive, outras lideranças também do Sim Saúde estiveram lá no Hospital Ouro Verde mais cedo, e agora a gente tá aqui na UPA do Campo Grande, como eu disse, cerca de 30% apenas aqui da enfermagem tá trabalhando neste momento, né, tá atendendo, e os outros estão mobilizados aqui em busca, pleiteando exatamente o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, que já foi aprovado, já foi sancionado, já deveria ter chegado até esses trabalhadores, coisa que não aconteceu até o momento, e todos eles estão aguardando aí a Prefeitura de Campinas. Inclusive, a nossa reportagem também tá aguardando um posicionamento da Prefeitura de Campinas, assim que a gente tiver, a gente também vai trazer ao longo da programação. E como eu disse, né, Renê, esse dia é um dia marcado por essa mobilização, não apenas aqui na UPA do Campo Grande, mas também no Hospital Ouro Verde, no Hospital Mário Gatti, no Hospital Mário Gatinho, que é o hospital pediátrico do Mário Gatti. Então, há mobilização em todas as unidades de saúde públicas da cidade de Campinas, e que a gente tá acompanhando e trazendo aqui ao vivo no Alerta Total. A todo momento, os trabalhadores também entoam aqui esses cantos, não é? Esses pedidos aí, e a gente vai seguir acompanhando. Inclusive, vamos até ouvir um pouquinho deles também, Renê. É isso então, Renê. A gente vai seguir acompanhando e a qualquer momento eu volto com mais atualizações aqui na nossa programação. Eu volto aí com você, Renê. Ok, Mário. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Marcos Gatti também, imagens aí, né, dos hospitais onde pelo menos 70% estão dos enfermeiros, estão paralisados em Campinas. 30% continuam trabalhando, porque isso é constitucional, é lei federal. Então, eles cumprem aquilo que está na Constituição, mas reivindicam. E claro que nós esperamos aqui uma resposta da Prefeitura para que não prejudique o atendimento às pessoas que necessitam tanto da saúde nestes hospitais. Então, a gente fica aguardando e faz o pedido para que uma resposta seja dada o mais rápido possível para esses trabalhadores e para a população também da cidade de Campinas.